Isso aí né gente, isso é daqueles programas que a gente podia ficar aqui mais uma hora conversando e ia ter assunto para conversar sem dúvida nenhuma, mas também é daqueles programas que a gente vai reter o essencial, tirar aí o que é importante para que a gente possa edificar e entender e não cair em armadilhas de revelações ou profecias que não façam sentido. Muitíssimo obrigada pela presença, pela contribuição de vocês. Sua mensagem final pastor, meio minuto. A Bíblia diz, crê na profecia, não extingui o dom do Espírito. Todo aquele que verdadeiramente tem Deus é um profeta e deve profetizar. Profetiza sobre a sua vida, profetiza sobre a sua família, profetiza o que Deus colocou em seu coração mediante a escritura e não só letra, mas Deus não é fechado só na Bíblia, ele é Deus que se comunica com os seus profetas aqui na Terra. Amém. Todo sempre, né? Hoje, antigamente, sempre. Juliana. Bem, a história, eu não poderia dizer, fazer diferente, ela é fruto de transformações sociais e a profecia e revelações devem ser encaradas como isso. Elementos essenciais para grupos religiosos, para que eles possam se renovar, perpetuar, né? E transmitir aí seu conhecimento e suas ideias ao longo da história. Que bênção. Eu agradeço e eu acho muito interessante como vaso, instrumento e profeta de Deus. Primeiro, sou profeta na minha casa e tenho visto Deus honrar a fidelidade e que possamos ouvir esta palavra. Continuando profetizando, quando for usado por Deus, com a graça de Deus, porque vai surtir efeito na vida de muitas pessoas e o que vem de Deus é bom. E quando profetizarem sobre a sua vida, antes de receber, coloque no altar do Senhor. E então, a partir do que Deus lhe indicar, receba. Terminamos o programa, que você sabe, aqui sempre com boa música. E hoje, quem canta para a gente, abençoando o nosso dia, é o grupo Vale em Rio, que canta para a gente ao vivo. Com vocês, queridos, brigadíssima pela presença aqui no Cabeça Prociso. Para sempre eu vou viver, te adorando, Senhor. Para sempre eu vou dizer, o teu nome, Jesus. Para sempre eu vou te amar, declarando, Cristo Jesus. Verteu seu sangue na cruz, sobre si, levou os meus pecados, trouxe alegria e paz sobre todos eles exaltados. Verteu seu sangue na cruz, sobre si, levou os meus pecados, trouxe alegria e paz sobre todos eles exaltados. Ele é o Senhor, sobre todo o nome exaltado. Ele é o Senhor, ele vem, ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Verteu seus sonhos na cruz Sobre si levou os meus pecados Trouxe alegria e paz sobre todos Ele é exaltado Ele é o Senhor Sobre todo nome exaltado Ele é o Senhor Ele vem, Ele vai Ele é o Senhor Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim